Bom dia! Dentro de diversos sintomas do COVID, um dos mais leves, mas que causa muito incômodo, é a diminuição ou perda do paladar e do olfato. Já se passou quase um ano de pandemia e, para a surpresa dos pesquisadores, algumas pessoas acometidas ainda não recuperaram esses sentidos ou os mantêm de forma distorcida. Uns relatam que não suportam mais o sabor da carne, outros que intensificaram o sabor do doce. Os dados científicos apontam que esse sinal é comum. Mas por que pessoas com COVID-19 perdem o olfato e o paladar? Embora os mecanismos não sejam ainda totalmente compreendidos, uma das hipóteses é que a perda do olfato ocorre quando o coronavírus infecta células que sustentam os neurônios do nariz. A associação sensorial com o palato desencadeia como consequência a diminuição ou perda também do paladar. Os prejuízos da perda total desses sentidos pode causar efeitos negativos para a saúde. Além de estar intimamente associado a experiências de prazer em nossas vidas, o olfato tem papel crítico para detectar perigos como a fumaça de um incêndio, gases tóxicos ou mesmo odores ruins de comida estragada. O sentido do paladar, parte integrante da nossa segurança, atua também como sistema de alerta e prazer na vida cotidiana. Como então recuperar esses sentidos caso seja este o seu caso? Há poucos tratamentos ainda estabelecidos, mas uma opção é o treinamento do olfato baseado no protocolo do cientista Hopkins, na qual as pessoas cheiram regularmente odores fortes, como café, limão, eucalipto, dente de alho, associando a imagens respectivas. A ideia é cheirar o odor escolhido por 10 segundos em respirações lentas e profundas e depois refletir sobre a imagem de cada objeto. Essa proposta justifica-se porque o olfato e a memória estão intimamente ligados no córtex. O recomendado é que as pessoas façam isso duas vezes por dia durante quatro meses. Paralelamente, o paladar tende a ser ativado também. Fica a dica. Caso, em caso de perdas mais graves, procure um profissional especializado para te ajudar. Gostos e sensações olfativas devem ser discutidas, mas também sentidas. Um bom final de semana cheio de bons aromas e gostos. Raquel Loyola, para o Jornal Abre Aspas.